Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o nosso recém-lançado Amargasauros. Saca só a belezura deste dinossauro. Mas antes da gente começar aqui, eu quero ter uma palavrinha com vocês, porque se vocês estão assistindo esse vídeo na data de lançamento, eu vou estar participando da live do KPZ na Twitch. Então chegue lá, vai ser mais ou menos ali pelas 7 horas. Então apareça aí lá na Twitch, beleza? Está tudo aí na descrição. Enfim, e dado o recado aí, vamos para o nosso Amargasauros. Temos aqui de padrão o macho e a fêmea. Como vocês podem ver aqui, a fêmea tem um detalhezinho mais esverdeado, maneiro. Mas uma novidade muito da hora é que o Amargasauros tem defesa muito maior, mas mais diferente dos outros dinossauros, né? Que era só mais um, tipo, mais defesa no caso, ou balanceado, né? E vocês podem ver também aqui que nós temos mais velocidade e menos defesa, porém a gente causa dano com os espinhos. O que seria esse dano? Na verdade, esse dano, ele seria basicamente o sangramento, que a gente pode dar atacando ou sendo atacado também. E a gente tem aqui, ó, esse aqui que no caso dá mais dano ou menos defesa, né? Junto com os seus espinhos aqui que dão o sangramento, o que é muito épico. Então vamos lá aqui já testar, vou jogar de macho aqui, deixar ele bem coloridão. Vou colocar aqui, ó. Ó, esse aqui eu achei maneiro, galera. Beleza? A gente coloca essa aqui, essa aqui. Mas vamos lá, né, galera? Não podemos demorar muito tempo aqui. Vamos testar esta fera monstruosa. Criar aqui e bora lá. Bom, se bem que agora não ficou tão monstruosa assim, né? Estamos já aqui neste lugar maravilhoso, nessa praia muito bonita. Infelizmente, a gente está pequenininho aqui, mas não tem problema. Vou dar um grito até, ó, vamos ver. Dei um grito aqui para ver se eu chamava a atenção de algum amargaçauros aqui em volta. Mas eu acho que, infelizmente, não tem ninguém. A gente está sozinho aqui. E está ventando, ó. Ih, rapaz. Uma ventania aqui. Vamos lá. Vamos embora. Estou quase sendo sugado aqui pela areia movediça. Eu tenho uma leve impressão que eu estou sendo seguido. Sério mesmo. Eu estou escutando uns sons aqui. Meio estranho. Mas estou seguindo adiante. Aqui para trás. Ai, ai, ai. Eu acho que não é uma boa ideia a gente ficar na estrada. Eu entrei para o meio do mato. Beleza. E já fico agachado aqui, ó. Utilizando a folhagem. Se camuflando. Eu também escutei som de passos agora há pouco. Parecia ser de um sauropode bem grande. Foi por aqui, ó. Bom, vamos sair correndo. Olha só o tamanho dessa grama comparado a gente. Caraca, velho. Me sinto uma formiga aqui, realmente. Ó. Agora é modo ninja mesmo. Stealth total. Aqui tem comidinha até. Vamos... Ah, não. Estou satisfeito. Então, está tranquilo. Vamos embora. Vamos entrar no meio do mato aí, ó. Caraca, nem sei para onde eu estou indo. Só estou correndo. Acho que vamos por aqui, ó. Mas olha só o que eu encontrei aqui, ó. Tem um amarga-sauros correndo para cá. Não sei para onde ele está indo. E aqui tem um imenso sauropode poderoso. E aqui parece que é os filhotes dele. Mas são outros amarga-sauros. Opa, e aí, galera? Mandar uma amizadezinha aqui. Olha o tamanho do pessoal. Tudo olhou para mim agora. Caraca, mandaram ao mesmo tempo, velho. Muito massa. Chegar aqui. Opa. Tranquilo, pessoal. Vamos dar uma deitada aqui. Uma descansada no meio desses titãs aqui colossais. Eu estou pequenininho aqui, ó. O outro gritou. Vamos gritar também. Não que o meu grito faça algum efeito, né? Mas... Olha que legal, velho. Vamos levantar aqui. A gente já tem um ataquezinho aqui. Mas, infelizmente, a gente não dá muito dano. Então, a gente é basicamente um papel aqui. E olha o tamanho desse bico... Caraca, velho. Celestial, até. Por favor, deus dos sauropodes. Me dê poder. Olha o cara aqui se agachando para mim. Aê, ó. Valeu. Vamos dar um giro aqui. Será que tem uma outra manada maior ainda de amargas? Eu não sei. Olha, o cara se levantou aqui, ó. Nossa senhora. O cara é muito grande, velho. Não me atropele, por favor. Vou sair do caminho até, ó. A manada começou a migrar aqui, ó. Do nada. E chegou um Carnotauro. Vamos dar uma ameaça para ele. Olha o Carno ali. Vou dar uma cabeçada nele. Toma. Ameaça. Aí, mano. Mostrei moral, só que o cara não está nem aí, ó. Acho que o cara nem viu. Eu sou tão pequeno que o cara só passou. Vamos correr aqui. Mandar mais algumas ameaças. Aí, ó. Olha lá, velho. Tem um dragão lá. Vambora, vambora. Olha o Carninho aqui, ó. Acho que ele está machucado, não sei. Provavelmente o pessoal aqui veio tomar água. Então, a gente vai ter que ficar bem esperto. Podemos ser atacados a qualquer momento. O Carnotauro já chegou ali. Olha o cara ali, velho. Tomando banhozinho. E eu acho que eu vi um Carnívoro aqui na esquerda. Não sei. Parecia ser um... Sucumimo. Um Ichovinator. Uma galera dessas aí. Sei lá. Foi para cá, ó. Aqui na esquerda. Estão gritando aqui. Beleza. Está chegando a galera. Aí, ó. Vamos tomar uma aguinha. Vamos embora. Vamos descer aqui. Ah, não. É mais Amargassauros. Caraca. Saca só a galera que está aqui, velho. Maneiro. Doze segundos depois... Ai, minha nossa. Está vindo um dragão a toda velocidade. Eu trazia-me aqui, velho. Não, não, não. Antes de eu me atacar. Aí. Sai, bicho. Sai, bicho. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho. Aí, dei uma nele. Corre, corre, corre. Aí, passei. Beleza. Ah, ele desistiu. Caraca. Era só para assustar, velho. Na moral. E o pior é que a galera deixou para trás aqui. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. O Giganotossauro acabou de atacar o nosso amigo Sauropo de gigante. Olha, ó. Está mordendo ele. Eita. Caraca. Deu umas mordidas. Está sangrando. O outro está atacando ali. Está empurrando, na verdade, o Giganoto. Olha. Que isso, galera. Do nada chegou o Giga aqui. E começou a atacar o terror. Olha o sangue aqui, ó. Acho que o Carnotauro... Passou um Carnotauro. Ainda bem que ele não me viu. Mas estão mordendo ali, ó. Ó, deram um pisão já. Olha o Carnotauro aqui passando. Opa, e aí, Carno? Beleza? Só estou olhando para a batalha aqui, ó. Por favor, não me ataque. Ah, beleza. Eles vão focar o adultão ali, ó. Ai, ai, ai. Calma, Carno. O cara se agacha e me afasta, né, da batalha. Olha aqui, velho. Amigo, amigo, amigo. Aí, mandei amizadezinho. Aí, está me ameaçando. Com o bracinho dele, velho. Tá, vou sair correndo porque, infelizmente, não vai dar. Perdemos o nosso brother, velho. O cara foi atacado lá por carnívoros de grande porte. Respeita aqui o dominador de carcaça. Ó só o meu poder, velho. Sou um dobrador de carcaça, estilo Avatar. Olha só o que tem ali, vindo na minha direção. Um giganotossauro. Eu ainda estou no pântano aqui. Infelizmente, a galera foi embora. Outros foram devorados. Vou ficar bem quietinho aqui, ó. Nossa, ele está cruzando aqui. E ele está me procurando ou não? Só passou mesmo. Beleza. Vambora. Saí correndo aqui. E está ali a carcaça do Sauropode, velho. Eita, conseguiram derrotá-lo. Mas eu lembro que era um giga negro que tinha aqui. Total... Ó, um amargo aqui escondido. O cara escondido aqui, velho. Caraca... Opa. Ah, que susto. Ó, mais um aqui. Mandar amizade. E aí? Ah! Sacudindo o esqueleto? Beleza, então. A galera está mandando altas sacudidas aqui, ó. Vamos mandar uma também, então. Ó. Aê, ó. Requebrando. Tem uma amarga correndo ali. Caraca, mais amargas. Ô, louco. Mó galera de amarga aqui. He-he. Esses aqui estão pequenininhos ainda. A gente já está maior, infelizmente. Passando aqui atrás do giga. Está devorando a carcaça aqui do nosso falecido amigo. E ali está a saída. Vambora. Aê, galera. Vamos sair desse pântano. Dessa loucura. Deixamos o giga para trás. E vamos indo. Doze segundos depois... Socorro! Estou sendo atacado aqui por um Latin Divinatrix. Não! Não! Só foi eu sair, velho. Nossa! Ah! Dei um ataque nele. Beleza. Aí, dei mais um. Nossa, ele está... Ele está tentando me acertar por trás. Não, 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 não. Socorro! Caraca, galera. Socorro, velho. Socorro! Vou para o meio do mato. Aí, ó. Correu para o lado. Ok. Aí, acho que acertei ele. Vambora, vambora, vambora. Olha ele ali, ó. Cadê ele? Cadê ele? Aí, acertei. Beleza, pegou? Quase. Vamos girar? Não, galera! Não! Fomos completamente derrotados pelo Latin Divinatrix. Não acredito nisso. Eu estava grandinho. Dava até para se defender, mas, infelizmente, não rolou. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos atacar as de surpresa. Eu acho que a gente devia ter ficado dentro do pântano, mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Aqui na Ilha Jurássica. Valeu! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri